Vamo apelar? Mentira, vamo não Pô, mas ai, ó Não quero suporte não Olha o D.Va Ai, ó O Eric Mura ali pegou suporte Agora vai ser gostoso Eu preciso de skin pra minha Widow, mano Widow, Widow, Widow Você não tem o Origin dela? O Origin é bem maneiro Puta, pior que eu tenho Caralho, eu nunca resgatei essa porra Eu tô com o código parado aqui O Origin dela é bem maneiro Vambora, hein Galerinha Vamo mel Daora mesmo é andar atrás do Patife Com essa bunda gostosa dele Anda aqui, vem mais, vem mais É assim na vida real também Não, vira de costa Para, olha pros meus olhos Me respeite como uma mulher Eu tô com o pau de fora, vai Mano, o jeito que a Widow anda O jeito que a Widow anda É muito engraçado, parece uma aranha mesmo Caralho tá com uma mão no T4 e a outra na piroca Maranha é gostosa Maranha é gostosa, cara Vem cá, vem cá, vem cá Que defesa ofensiva é essa, mano? Olha os cara, mano, a gente tá muito avançado Liga aí, cuzão Vem cá Ai, se controla, menino Para Deixa eu jogar você Vem cá, minha pica de gelo Para, na sua bunda Deixa eu soprar seu cu, pera aí Vai, 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 vai Sopra seu cu Ai meu Deus, pessoal Opa, já foi uma já, boa time Opa, já foi dois já Opa, já foi três Opa, já foi três, velho Que isso, Mati Três, três tiros Três mortes Agora fodeu Agora fodeu aqui que o Deus tá com Atirando, velho Sente a batida Agora eu já botei assim um idiota no jogo Olha só, tem um Zenata boladão aqui, cuzão Com aquela skill de Cachorrão É que não, aquela skill de É não, de faraó Nossa, que da hora Ó, x-ray pra nice Pô, ele é 120, ele é level 122 Meu Deus, tô ferrado Nossa, mas eu não tô vendo o cu agora por um peido Mano, tem uns cinco caras com uma câmera Ah, ele... Ah, ele tem jump control, que ódio Ih, tem alguém pegando, tem alguém pegando Os caras vão colar Os caras vão colar Mano, tinha que ver, desespero, mano Ah, me pegou Ah, ele tá nada Ih, quem martelou, velho Puta, fodeu Ei, alguém consegue pegar? Nossa, mas... Deu todo mundo, velho Entrei, mas vou morrer Peraí, esse Zenata é foda, velho Tá, primeiro ponto Já não deu de meia de bom Já brinquei Caralho, maluco Esse Zenata é... Já era Ah, a gente tem o quê? Deixa eu ver o que a gente precisa Oh, esse... Já vi que esse... esse... Reinhardt é chatão, mano Ah, e o Zenata também, velho Pegamei O que é isso, mano? Cadê o bastão? Vou com o bastão Cadê esse? Chupa seu... Caralho Boa, Funk O que é isso? O que é isso, hein, Funkito? Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ah, olha esse cara, velho Caralho, o Funkito estuprou agora, cuzão Só vi o nominho dele ali em cima Nossa, a gente já tá com o respawn longe, hein, mano Cuidado aí Esse é o... esse é o... esse é o melhor Q do teclado, velho Já estamos com o respawn longe, galera Cuidado aí É, eu vou jogar mais recuadinho aqui, mano Mano, quando eu tô de Reaper eu vejo cinco personagens magrinhos Até me... Eu também, eu fai aqui Uma lágrima nos olhos, mano Posso vir lá Nada Não consegui pegar ninguém Nossa, tomou um bocão agora, ô, campeão Fazei daqui Pera, peguei uma nota terrível aqui pra me posicionar melhor Oh, oh, oh Que que é esse Reinhardt aí, mano? Tá louco, velho É o Reinhardt mais ofensivo que eu já vi, mano Matei o Lúcio Não, eu matei o Lúcio Peida no Reinhardt Peida no Reinhardt Só peida nele Ah, quase peguei o Zeneto Fui coçar a cabeça bem na hora 4 barra 4 Como que gives Let's go that gives Ih, fudeu, 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 fudeu Fudeu, mano, pegaram Ah, filha da puta Reinhardt veio de trás do Lúcio, mano Olha, o Lúcio me estuprou, brother Quem diria, hein Toma, cunzão Toma, cunzão Ai, caralho Oh, Nicola pros Manny Que é festa todo dia Tô de ult Também, também tô Boa Maldição Toma Caralho, tá foda Tens de cura Ai, alguém me curou Tens de cura Tens de cura Tens de cura Fala pro party Fiquei mesmo Ai, caralho, né Ih, ele só tá na batida Fudeu, 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 fudeu Eu vazei Ih, vou morrer Amei aqui Batei Boa Nossa, demorei muito pra matar o... Porque é que tá de bastião Maluco esse Zinata, cara Tem um cara empurrando, tem um cara empurrando, precisou só levar ele Mano, tô meio no push Ela solta 5 minutos ainda, mano. É, rapaz. Não tem que jogar de baixão, não, mano. Zinata. Lai Lama. O cara é o defensor do câncer. Pô, vocês viram esse Reinhardt aí, mano? Muito ofensivo, velho. É, ele é loucão, mano. Joga muito. Mano, eu vou chover ali de cima. Fazer uma ult lindona agora. Só um pouquinho. Passei geral. Passei geral. Boa. Oxe, boa. Amei. Boa. Obrigado. Aniquilação. Porra, Kuzan. Boa, mano. E aí, mano? Agora sobe geral aqui. Olha, já vou subir no carrinho deles aqui, ó. Foda-se. Essa barreirinha aí, me fodeu. Eu tô ali na hora que eu souber a barreira. Ah, eu não consigo deixar ele fazer isso, mano. Nossa, toma, Zinata. Tentou, né, Mei? Bem que tu tentou, né, Mei? Bem que tu tentou, hein? Nossa, toma. Homem? Vou voltar por trás deles, hein? Toma, para agora, hein? Caralho, mano. Tô só no peso do martelo. Ih, fodeu. Caiu, os caras estão no nosso spawn, confirma? É. É, eles estão chegando juntos, mano. Me cura. A carga está se aproximando do destino. Vou chegar por trás. Também não tô passando geral. Puta, mano. Começaram a Iris aí, mano. Boa. Tô com a ult. Ah, não, de novo, não. Sai daqui. Coisa deliciosa, chover, dando ruim. Boa, funk. Boa time, caralho. Corra pra trás. Fica um em cima do carro e os outros ficam pressionando aqui, mano. Ai, ô. Pô, pegar um esportezinho aqui, maneiro. A justiça, frente de cima. Nossa, eu tô no nada ali. Eu tô no nada. Eu queria tardar. Fica aí que tinha um... Um genja aí. Tem alguém atrás aqui? Aí o genja aqui. Ai, e mim aqui, se eu for... Ah, morri. Morri de rebate. Esse DNA tu me matou no chute, maneiro. No chute. Ah, espero que o amor consiga segurar. Ó. Nossa, boa, caçanha. Aê. Agora, mata esse esporte. Não, a gente vai ganhar outra no apertinho mesmo, hein. Ih, mano. Ih, mano. Os caras tão chegando, hein. Peraí, peraí. Porra, o cara tá com demônio no corpo? Ah, ele já tá com o tutu. Eles atravessaram a iris de novo, mano. Ah, ele tava com o ult, por isso. Putz, mano. Esse DNA tá no lome, a ult, velho. Guardei, guardei, guardei. Tomei no cu. Mas, gente, vamos lá. Alguém encosta, pelo amor de Deus. Alguém encosta, alguém encosta. Tentei. Mano, tentei. Não deu. Caralho, foi bonita. Foi bonita. Foi boa, foi boa, time. Jogamos, jogamos. Pô. Eu joguei de Nubion. Eu quero ver a jogada do Funk. É a jogada do Funk. Quer ver aquela que ele matou geral no começo? Pô, esse Renart aí, ele foi bom, mano. Boa, garoto. O melhor Q do teclado, viado. Nossa. Olha isso, que delícia. Nossa, ele finalizou. Nossa, que coisa maravilhosa. Até botaram o Funk. Tranqueiro. Tá que pariu. Foi linda.